Hora de falar sobre o Vasco, que corre risco de tomar uma punição ao famoso Transerban da FIFA. E essa informação foi divulgada pelo Marcelo Santana, que é diretor executivo de futebol do Vasco. O Marcelo deu uma série de esclarecimentos nas últimas horas e contou que o clube não pagou nenhuma parcela da compra de um jogador adquirido em 2023. O nome do atleta não foi revelado. É óbvio que a culpa não é do Pedrinho e Companhia Limitada, que assumiram o Vasco mais recentemente. Se a compra foi feita em 2023 e até agora nenhuma parcela foi paga, isso é responsabilidade da 777, que já não faz parte mais do clube. O Pedrinho tem tentado buscar receitas para fazer o início das quitações, sob o risco de o Vasco ser proibido, por exemplo, de inscrever novos atletas. Nessa entrevista o Marcelo Santana ainda contou a respeito de frustrações nas contratações. Ele disse, abre aspas, o Vasco não tem capacidade de pagar um milhão de reais de salário por um zagueiro. É fora da realidade financeira do clube, fecha aspas. E esse pedido foi feito pelo Luan Pérez, que acabou fechando com o Santos por um valor bem menor. O Marcelo Santana ainda disse o seguinte, abre aspas, A última sobre o Cruz Maltino, o Felipe Coutinho está fora do jogo dessa quarta-feira, partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Atlético Paranense. Ele ainda não está completamente recuperado na questão física depois de ter Covid. O que é o Carlos Maltino está fora do jogo dessa quarta-feira?